Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. Uma clínica odontológica de Belo Horizonte terá que indenizar uma paciente por danos materiais e morais devido a um tratamento mal sucedido. Ela receberá valor equivalente ao custo do tratamento, mais os danos morais, somando-se mais de 20 mil reais. No processo, a paciente contou que, em 2012, contratou um procedimento odontológico para implantar dentes e próteses. A paciente sentiu dores, além de dificuldades de mastigação e na fala. Ela retornou diversas vezes ao consultório, mas as dores não diminuíram. Insatisfeita, procurou uma segunda clínica e se submeteu a novo tratamento. Decisão da nona vara civil do Fórum Lafayette determinou que uma viação de ônibus pague uma indenização de 10 mil reais a uma passageira. Com a queda, ela foi encaminhada ao hospital com cervicalgia, lombalgia e outras escoriações. A empresa alega que a responsabilidade pelo acidente foi de um motorista que estava à frente do coletivo, que fez uma manobra repentina para entrar em um estacionamento. O condutor, para evitar o acidente, teve que frear bruscamente. A sentença concluiu que a circunstância do acidente trouxe prejuízos à passageira. Por isso, ela tinha direito a receber indenização por danos morais. Na comarca de Coronel Fabriciano, uma empresa de aluguel de roupas de festa foi condenada a indenizar uma cliente em mais de 13 mil por danos morais e materiais, porque seu vestido de noiva não estava ajustado na data combinada. No dia do casamento, a noiva percebeu que o vestido não fechava. O contratempo acabou causando duas horas de atraso para a cerimônia. Viajar a passeio é sempre bom. Porém, antes mesmo de chegar ao destino planejado, o consumidor pode ter aborrecimentos. Por isso, é preciso observar bem o contrato antes de fechar um pacote de viagem. Confira. Anúncio é que não falta para convencer o consumidor a fazer as malas e sair pelo mundo. Elayne diz que nasceu para viajar. Adora quando chega o momento de escolher mais um destino para visitar. Se fosse para juntar roupa, sapato, eu nunca tive essa mania, não. Eu prefiro juntar, viver com menos e conhecer mais lugares. Mas não basta apenas escolher para onde ir. É preciso atenção para decidir onde comprar. Recentemente, um casal foi indenizado após comprar, pela internet, dois pacotes com destino à Bahia e não ter a reserva efetivada. É grande a oferta de pacotes de turismo. A facilidade de pagamento também ajuda a seduzir o consumidor. Mas o cliente não pode se deixar convencer só por isso. É preciso observar outros detalhes. Até porque, se procurar uma agência física para fechar um pacote, pode ser difícil cancelar o contrato depois de algumas escolhas. O Código de Defesa do Consumidor garante que qualquer contratação que não seja realizada no próprio estabelecimento, que seja fora dele, do estabelecimento, ele tem o direito de cancelar no prazo de sete dias. Ele pode exercer esse direito de arrependimento. Se a compra for presencial? Se a compra for presencial na loja, ele não tem essa condição. Apesar dessa vantagem que a internet oferece, Elaine prefere a loja física. Mesmo pela agência, a gente compra praticamente de casa. Você liga, pede o que você quer, aí recebe por e-mail e vai fechando aqui e ali. Eu procuro a agência mesmo, justamente por essa segurança. Além da comodidade, da gente ganhar tempo, eu tenho segurança com a agência que eu já escolhi para comprar. E quem fecha as viagens para Elaine há 18 anos é Zenaide. A diretora de agência segue à risca o dever de informar o turista. A primeira coisa que eu acho que tem de ser informado é sobre o passaporte, a validade, quando precisa da vacina de febre amarela, chegar com antecedência de três horas antes no aeroporto, quando é uma viagem internacional, duas horas com antecedência de viagem nacional. Além disso, é recomendado ter, durante a viagem, algum meio de contato com a empresa. Comprar na internet, depois, se ele tiver algum problema, eu não posso socorrê-lo. E comigo, eu faço, olho tudo. O cliente tem o meu telefone pessoal, o telefone da agência, os contatos todos quando está viajando. Os contatos podem facilitar a solução do problema, caso ocorra. Quando há um problema na execução de serviços, respondem solidariamente, ou seja, juntos, tanto a empresa com a qual eu contratei diretamente, como aquele prestador de serviço para a empresa. Eu posso ingressar com a ação, tanto quanto apenas um deles, ou contra os dois. Recomendável que se demande contra os dois, que a responsabilidade, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é solidária. Para comprovar o dano, é bom que o consumidor guarde o contrato. Será uma garantia a mais, já que, em casos assim, é possível contar com o que se chama inversão do ônus da prova. É que você contratou a viagem, que estava programado o passeio, e que o passeio X não se realizou. Ela cancelou, simplesmente não deu satisfação nenhuma. Isso aí, por si só, é uma prova mais simples, uma prova testemunhal, já auxilia para mostrar que o passeio não se realizou. Ou mesmo até alegando, a empresa terá que provar o contrário, que aquele passeio se realizou, e se realizou na modalidade e qualidade contratada. Como ninguém organiza uma viagem para ter problemas, fica a dica para o consumidor. Então, saber onde que está comprando, saber se vale a pena, se vai chegar lá e ter o hotel, que várias vezes eu já vi gente chegando e não ter o hotel. Aí é só fazer as malas e... Só divertir mesmo, só passear, mar e caminhadas, e só a parte boa mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí